E aí, adoradoros YouTubes! Vamos de volta na nossa série de PES 2018 aqui na Master League com São Paulo. Vamos fazer a primeira partidinha aqui contra o... contra a Chape, fora de casa. Então vamos usar ela. A gente tá bem no campeonato até, né? Estamos liderando. Tudo caminhando bem para o título brasileiro. Acho que surgiu uma fatalidade, apesar que a diferença de pontos não é tão grande. Mas estamos numa certa folga na liderança. Tá irem a contar, fazendo festa. Vai sair a bola da Chape e começa o primeiro tempo. Chape vem, Arthur Kaique. Agora, então, paulista. Moisés Ribeiro. Conseguiu o toque. Arthur Kaique tabelou. Ficou o Lucas Mineiro na trave e olha o rebote! É gol da Chape! Arthur Kaique! Chape abre o placar em casa, hein? Envolveu totalmente a zaga do São Paulo. Completamente, completamente. E aí, Valdez... Não teve culpa no lance, na verdade, né? Bola bateu na trave, aí sobrou o atacante livre, né? A zaga aqui não acompanhou a marcação do atacante, né? Movei no replay. Boa chegada, ó. Linda finta. Boa troca de passes. Tocou na trave o remate, aí sobrou sozinho, sozinho. Não teve o que fazer, né? Chape 1x0. Belo gol. Belo gol. Só que o Juan Jesus devia acompanhar, né? Ficou parado ali no lance. Vamos lá. Tá no começo ainda, dá tempo de empatar. São Paulo vem. Hernanes. Soltou na direita pra Lucas Moura. Bom passe. Jogou na área pra Caleri. Defendeu o goleiro. São Paulo vai até recuperar. Chape está jogando. Lucas Mineiro. Arthur Kaique. Tem liberdade. Ganhou do Juan na corrida. Saiu livre. Olha a chance do segundo! É rede! Gol da Chape de novo. E de novo Arthur Kaique. O cara tá endiabrado hoje, hein? Belo gol. Belo gol. Deu uma arrancada ali na Lindy. Praticamente do meio campo. Deixou o Juan Jesus pra trás. Bateu firme. Agora sim eu acho que o... O Valdez falhou, hein? Olha onde ele partiu, meu. Praticamente da linha aí do... Que divide o campo. Deixou o Juan Jesus pra trás. Rodrigo Kaique também não chegou. Ele bateu de direita. Dava pra pegar, hein, Valdez? Pelo menos. E um pouco mais próximo da bola. Mas enfim... A Chape aumenta a vantagem 2x0. São Paulo sai jogando. Diego Souza. Com o Mbappé. Jogou no meio pra Caleri. Rolou pra trás o Hernandes. Devolveu com o Caleri. Bateu. Foi travado. Pra fora. Tira de meta. Bom, jogada na frente. São Paulo recupera. Lucas sai vergonha errado. Tentou duas vezes. Não conseguiu. A Chape vem de novo. Vai acabar o primeiro tempo. Tá lá. Final de primeira etapa. 2x0. O Chapecoense em cima do São Paulo. Que resultado, hein? Meu Deus. Pesado. Pesado. A gente tem um segundo tempo aí pra tentar empatar, pelo menos, né? Mas não sei se a gente vai conseguir, não, viu? O time não criou nada. Eu vou colocar o Léo Batistão aqui no lugar do Caleri. E o Everton aqui no lugar do Lucas. Só que eu vou jogar o Mbappé pro outro lado lá agora. Colocar ele como segundo atacante. E vamos lá. Rola a bola e começa o segundo tempo. O Léo Batistão. Já perdeu. O Chapeco está jogando. O Diego Souza tomou. O Léo Batistão rolou pra Diego Souza. Bateu. Aliás, rolou pra Mbappé. Jogou de novo na área. É rede. Tá lá. O Diego Souza. São Paulo viu o placar no comecinho do segundo tempo. Dá pra buscar, hein, galera. Vamos lá. O Diego Souza tomou. Abriu ali no praia, Mbappé. Ele podia chutar, mas resolveu devolver pro Diego Souza. Aí sozinho, com o gol vazio. Jogar a bola pro fundo da rede. São Paulo desconta 2x1. Dá pra buscar, hein, galera. Dá pra buscar. Comecinho do segundo tempo ainda. Vamos tentar pelo menos empatar, né. Aí depois que empatar a gente pensa na virada. Mas vamos lá. Sapo tá jogando. Chape, né, aliás. Olha então, Paulista. Além da fim de cima do Gisellei. Jogou pra tocar aqui. As águas do São Paulo cortam. Hernanes. Saiu jogando errado. Chape trabalha a bola. Tá tocando passes. Sem muita objetividade, né. Afinal já tá ganhando de 2x0. São Paulo tá jogando errado de novo. Chape recupera. Arthur e Kaique. Bolão pra apodir. Chegou batendo, Valdez. Cara, o Juan Jesus aqui está. Una bela de una merda. Eu vou tirar esse cara aqui, meu. Não tá acompanhando ninguém. Deixa eu trocar aqui. Colocar. Tirar ele e colocar o Dória. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Esse canteio pra Chape. Canteiros na bola. Jogou na área. Olha a chance. Não acredito, cara. Ah, meu Deus do céu, hein. E quem fez o gol de novo? Quem? Quem? Hatchstreak e Arthur e Kaique, mano. Não tô acreditando que eu tô tomando 3 gols da Chape, velho. Meu Deus. Olha lá. E quem que não foi na bola? Eu achei a posição que tá zicada. O Dória nem cabeceou. Nem foi pra bola. Ficou correndo atrás da Arthur e Kaique, olha lá. Nem pra cabecear, nem pra atirar na frente, nada. Só acompanhou. Aí o cara saiu, né? Livre. Só deu a testada pro fundo da rede. Chape 3x1. Jogou minha ração pro ralo. Léo Batistão. Com o Hernanes. São Paulo tenta descontar rápido. Mbappé. Sobrou com o Rafinha. Jogou na área. Léo Batistão de cabeça. Defende o goleiro. O Chape está jogando de novo. Arthur Kaique. Tá endiabrado hoje. Já deixou dois pra trás. Falta do Rodrigo Caio. Você é expulso. É, lógico, né? O cara ia sair pro goleiro e meter o quarto gol. O cara deixou os dois pra trás, mano. Esse cara tá endiabrado hoje. Tá com hack. Não é possível. Bom, agora deixa eu mexer aqui, né? Vou ter que trazer alguém pra defesa. Senão não vai dar certo. Vou pôr Jusilei de zagueiro, né? Fazer o quê? E recuar o Hernanes aqui de volante. E deixar o Diego Souza mais centralizado no meio. Ah, já era. Já perdi esse jogo, já. Não vai ter jeito, não. Canteiros na bola. Jogou Valdez em dois tempos. Everton carrega. Soltou no meio pra Léo Batistão. Sobra o Cornelis. Na direita pra Mbappé. Saiu bem da marcação. Rolou Léo Batistão! Pra fora. Volta pra Chape. Canteiros na bola. Jogo na área. Passa por todo mundo. Lateral São Paulo. Vai acabar a partida. Caralho. Eu ia falar, caramba, galera. Saiu quase um caralho. Mas enfim. Galera, que sacolada eu tô tomando, hein? Meu Deus. Os três a um. Caraca. E é final de partida. A Chape vence. Ótimo resultado, né? Eu tomei uma sacolada bonita, hein? Três gols do Arthur Kaique. Vai levar a bola pra casa, claro, né? Depois desse head-trick, até eu. Obviamente ele foi melhor em campo, né? Tá então os outros resultados da vigésima não na rodada. Cadê o Palmeiras? O que me interessa é o Palmeiras. Cadê, cadê, cadê? Palmeiras. Perdeu do Alvaide de 3 a um. Beleza. Então, ajudou a gente. Estão aqui com a outra partidinha com o Vasco. Fora de casa. Em San Januário. Vou jogar aqui com o time reserva, né? Já que os titulares, né? Não mereceram ver jogar. Dado o último resultado. O time reserva, parece que entra e é melhor. Sei lá. É só uma opinião, às vezes. Vamos lá. Essa aí vai ser do Vasco. Fala a bola. Começa o primeiro tempo. Léo Batistão. Léo Batistão. Soltou na direita. Com habilidade, com maestria. Com maestria, que lindo o gol. Batistão, camisa 19. Jogou onde não tinha como pegar. São Paulo 1x0. Vamos lá. Luiz Fabiano. Rolou bem pra Wagner. Saiu livre. Olha a chance do Vasco. O Jean bem na bola. Vasco vem de novo. Nenê. Luiz Fabiano. Nenê de novo. Doutor Luiz Fabiano. Ele ganhou. Saiu da marcação. Bola com o Wagner. Rolou pra Guilherme Costa, Jean. Falta pro Vasco. Nenê na bola. Jogou na área. Afasta a jazaga do São Paulo. O Henrique chegou a bater no Jean. Bem. Manda a bola pra frente. É final de primeiro tempo. São Paulo 1x0. Gol de Léo Batistão. Tô falando que o time reserva. Às vezes parece que quem entra é melhor que o time titular. Vocês não querem acreditar em mim. Tá vendo? Bora aqui pras alterações. Eu vou colocar o Petros aqui no time. Será que vale a pena? Vamos pôr o Petros aí. Deixei ele como meio de ligação mesmo. Ele do lado do Lucas ali. Pra ver se a bola chega mais pro ataque. Porque não rolou. Vamos lá. Comece com o tempo. Vasco vem. Nenê. Perdeu. A bola ainda sobra com o Vasco. Luiz Fabiano. Pô. Passe pra Bruno Paulista. Chegou a bater no Jean. Ah. Batistão. Acabou de tiro de meta. São Paulo. Briga pelo alto. Ganhou. Bola com o Lucas Fernandes. Entrou na área. Jogou por cima. Olha a chance. É rede. Fala Everton. Outro dúvida. Atacante mesmo. Ele que nem é tão centravante assim. Chegou como elemento em surpresa. Deu uma testada firme. Já tocou na trave antes de entrar. A cação do Vasco me acompanhou. Saiu sozinho. Testou firme. Tocou na trave. Foi pro fundo da rede. São Paulo. 2x0. Agora sim. Agora sim tá mais perto da realidade. Poxa vida. Poxa. Aquele 3x1 contra a Chape. Não tava certo. Vamos lá. Tales. 3 em cima dele. Saiu bem da marcação. Carregou. Virou na direita pra Wagner. Prendeu. Jogou na área. Olha a chance. Afasta a saca do São Paulo. Vai acabar a partida. Final de jogo. São Paulo vence. 2x0. Deu Batistão e Everton. Time reserva aí. Dando conta do recado. Quando o time titular não resolve. A gente tem que apelar. Deu Batistão melhor em campo. Fiz um lindo gol realmente. Tá então. O resultado da 30ª rodada. Os resultados. Na verdade. No plural. No plural. Palmeiras venceu o Flamengo. Fora de casa. Bom resultado. Então eles continuam no Nice em Calça aí. 4 pontos atrás. Né. A gente. Não podemos bobear hein galera. Então vamos para a última partidinha do vídeo aqui. Contra o Sport em casa. Depois a gente tem o jogo da Libertadores. Vai ser bem pedreira hein galera. Semifinal. Não vai ser fácil. Vamos aqui com o time titular hoje. Essa partida contra o Sport. O jogador está dando a torcida. Vai rolar a bola. A saída vai ser nossa. Começa o primeiro tempo. Lucas Moura. Prendeu. Rafinha. Tentou esticar. Léo Batistão. Tentou o corte. A zaga corta. Sport está jogando. Lucas jogou. Para Léo Batistão. Tentou o domínio. Sobrou com o Mbappé. Para fora. Léo Batistão. Titular no lugar do Caleri hoje. Tentando uma chance. Passe bom. Passe para Lucas Moura. Defendeu. Goleiro. Para chegar. Deu ela a defesa. Federal para o Tricolor. Hernanes. Jogou na área. Lucas Moura tenta. Zaga corta. Rafinha. Jogou para o Léo Batistão. Lucas Moura. Tentou passar na entrada da área. Saiu errado. Tinha que devolver no Léo Batistão. Nossa. Falta forte ali do Rodrigo Caim. Ficou de graça. Nem ganhou o cartão. Sport está jogando. Mas o Gizapita final da primeira etapa. 0x0. Estou falando que as vezes o time titular. O time reserva parece ser melhor que o titular. São Paulo não criou tantas oportunidades assim. Uma ou outra. Mas sem perigo para o gol do Sport. Bora para o segundo tempo. Sérgio do Leandro Recife. Vamos embora. É Batistão. A direita para Lucas Moura. Bom passo. Chegou livre. Jogou rasteirinha. Mbappé. É rede. Está lá. Bonatello. Belo gol. O Batistão jogou pela direita. Ele carregou. Jogou rasteirinha na área. Mbappé como centroavante. Papinha em direita. Ele tocou de leve na trave. Entrou. São Paulo 1x0. Belo gol. Belo gol. Trama rápida. São Paulo abre o placar. Diego Souza. O Leobatistão. Tentou sair da falta. Sport recupera. Diego Souza tomou. Mbappé rolou para o Leobatistão. Olha a chance grande. Defesa. Mas cantei o São Paulo. Hernanes na bola. Jogou na área. A sobra. É do Sport. Leobatistão. Devolveu com o Lucas Moura. Parece replay do primeiro gol. Só que agora ele está na área. Tentou rolar. Sobrou com o Hernanes. Leobatistão de cabeça. Olha a chance. Perdeu. Incrível. Que gol foi esse que ele perdeu, amigo? Ele que guarda tantos gols. Perdeu um gol incrível. Sorte que não fez falta, né? Acabou a partida. A gente venceu. Mas, nossa. Sozinho. Sem goleiro. Meu Deus. Mas, tá bom. O importante é que vencemos. 1x0. Então, os resultados na 31ª rodada. Depois de tomar o sacode da Chape, a gente se recuperou nas outras partidas, né? É como dizem, né? Depois da tempestade, tem a calmaria, né? Foi assim hoje. Vamos dar uma olhadinha na tabela rápida aí. Tá aí. Continuamos aí. 4 pontos na frente do Palmeiras. Então é isso, galera. A gente ficou por aqui. Espero que tenham curtido o episódio de hoje. Deixem seu like aí. Compartilhem e comentem. Deixem o feedback de vocês que é muito importante pra gente. Aqui no fundo, se inscrevam. Não se sigam nas redes sociais. E ativem o sininho aí embaixo pra não perder nenhum vídeo do canal, hein? Vou deixar esse bem forte abraço. E até a próxima. Fui!